Olha essa gelatilinha, gente, pra você depilar a galinha, etc, pé de porco, se você for pra comer, eu tiro todos os pelinhos, eu conheço umas pessoas que são meio peludinhas que iam se interessar muito por isso, viu? Olha essa pipa, gente, que legal, essa pipa de Lula Molusco, né, Lula Molusco, é, polvo, gente, Lula Molusco, porque é o nome do Lula Molusco, liguem só nessa bicicletinha, meu povo, a roda é grossa, é bom que não tomba, não tem como ser cair, não precisa nem de rodinha, quem não sabe andar de bicicleta, tá aí a bicicleta nova pra você, olha que lindo esse colar, gente, aparentemente fácil de fazer, mas não é tão fácil assim quanto a gente vê, o cara tá usando um negócio ali pra poder lixar, aí faz os furinhos, ele fez um desenho já do que vai rolar, gente, e aquele desenho não tem nada a ver com o colar que eu mostrei pra vocês no começo, né, fica incrível, depois ele passa a lixa, acho que depois vem com um vernizinho e fica top, gente, olha que lindo, gente, olha que legal isso que o cara fez, ó, ele liga ali no botão ali, o negócio fica se mexendo, é uma arte legal, não, né, olha, não dá nem pra entender, no outro vídeo eu mostrei pra vocês o cara fazendo a minha mesa dos meus sonhos, mas ele não mostrou o resultado final e eu também não encontrei na página dele, mas eu vou mostrar agora, gente, a mesa que eu quero pra mim, gente, eu acho muito linda, gente, essa mesa aí que ele sai, tá vendo, com aquele negócio azul, só um pouco diferente da outra, mas é nesse estilo, gente, muito linda, muito top, olha, 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 olha.